Os Generals, novamente E agora tem um carro, vou pegar meu carrinho E isso aqui é um combate Eu acho que só tá um pouquinho alto Deixa eu achar um pouquinho aqui Pronto E esse aqui é um combate Grande, tem avião Tem tanque, como vocês podem ver o avião passando lá por cima Tem tanque Tem os carrinho Eu E eu comprei um carrinho Gostou de carrinho Opa Deve ter um tequinho aqui, pera Então onde tá a casa, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá Ele tá aqui em cima Nossa Calma clã Calma Eu tô que nem Oh shit Oh, morri pro sniper Eu tô que nem comandante desse esquadrão Ó que delícia Deixa eu pegar um bico, uma carona Tá Então eu posso dar ordem Posso falar pra eles se reunirem, agrupar e blá 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 Por enquanto a minha Ordem atual é atacar aqui Deixa eu pegar um rifle aqui Ele é com um tiro da onde? Ah Ele é com um tiro da onde? Ah Ahn Tá bom, vou... Vou a pé Vou a pé Vou a pé Vou pegar o pé Ah Ó o caso Não pensando em Não, vou ali junto Só que vou ter que ir a pé E agora que eu lembrei Eu tô até com a medalha errada pra esse personagem aqui Eu tô usando uma pra... Ah, aliado Ó o carrinho ali Ó os snipers, os snipers, os snipers, os snipers Ó os snipers, os snipers, os snipers Ih, passou um americano ali do lado Vai tentar derrubar nosso tanque, quer ver? Cadê ele? Morreu? Vou pegar um lança-missi Acho que morreu Ok, vou pegar uma cara no tanque Aperta E E você entra Isso aqui no caso é metralhador Esse tanque é limitado a... Só essa posição aqui onde tá no meio da tela aqui o tanquezinho É aonde eu posso mirar Outros tanques são 360 Outros são bem mais limitados Outros tem uma área bem maior Agora esse aqui não Bem, o cara do tanque dirige o operador E eu só tiro Porém, ele também tem uma metralhadora do tanque dele E do canhão E... Eu vou mandar as ordens aqui Vou sair e vou mandar Ordem pra atacar D2 Rapaz, eu tô escutando o som do tiro aqui Sei que tem um sniper Camperando em algum lugar Ele tá sem caminhão ou APC Pra poder dar respawn pra gente Então, né? Pode time pra time Ah, sim, eu tô com carro O carro toda vez que você... Parece que usa ou quando danifica ele Você tem que consertar o carro Então, cuidado Você paga com os créditos Olha que coisa bonita Ataca, time D2 Tô Sozinho aqui Tô Sozinho aqui D2 Tô Ai, tu perdi nosso ponto Por isso que eu não consigo capturar agora aqui Triste Peguei uma carona de bicicleta Opa Olha o carro ali, o carro Olha o soldado ali Vou chegar bem pertinho, peraí É um sniper, certeza que é um sniper Nem matei, viu? Devagar Ai, sabia que era um sniper Andando sozinho? Sniper, certeza Ok, tem A1 Tem o nosso ponto principal Eu vou de... Eu vou no nosso ponto principal Porém, vai no meu carinho Botão, esquece a buzina Botão direito você faz nada Pelo menos com... O motorista, né? Olha os caras lá embaixo Caramba Acelera que azou Ah, eu sabia, 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 sabia Sabia que aconteceu isso Esse aqui é o problema dos... Esses carros assim Ele é mais incapaberto Sniper Tio na carona Sobe aí Bora pegar a D2 É, D2, certo Ah, presta atenção no chão Lembre que tem minas Opa Olha os caras tirando aí Mataram, mataram Cadê o americano que tava aqui? Ha! Ó Ele pegou um Snipe O cara é mega... Mega Stealth aqui Operacional Ação estáticas Minha nossa Nossa Nossa, o Stank tá dando conta aqui Então por enquanto eu vou pra cá Fica até com nossa missa ali Ah, o cara do nosso time matou ele Ah, uma pistolinha só Era uma operada do tanque Ô, avião! Na maioria das vezes eu vou achar um operador de tanque usando uma pistola ou uma metralhadora Pá, pára, 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 pára Pega dois Pá, pára, pára, pára Pega dois Pá, pára, pára, pára Ô! Nosso avião Eu quero ver se eu vou pro destruidor de tanques Pois eu quero comprar muito um anti-tanque Muito, muito mesmo Por enquanto parece que D2 tá ok Então eu vou correr pra O2 Só não tô a fim de ser morto assim, capa B É bom até colocar mais minus terrestres por aqui Ah, não Ah, só tem Snipe, velho Ah, 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 ah Eu vou nascer em... Aqui Mas vou a pé Não quero gastar meu carro não Ela quebra Ela acha que ela quebra Uma munição é uma munição da guerra, vá por mim Agora ali foi paciência, viu? Mirei na cabeça, matei um, matei outro Você não pode se afobar, oh shit! Ok, esse aqui é aliado Tudo bem por enquanto Tem um contra um Tá, eu e outro cara aqui Agora cadê o cara, né? É claro que o operador de tanque Não vai sair Olha aqui Boa Tem mais outro Tem mais um pontinho Queria me curar agora Queria me curar muito Queria ser mental americano também Ei Piago tava muito profeta Que eu sabia mais ou menos que tava por ali Mas eu errei, né? Fazer o que? Cadê a bicicleta pra mim? Bicicletas! Você não é tão rápido Porém não gasta sua estamina Então, é Apertando shift você dá uma carreirinha ainda Com a bicicleta E pega o caminhão de bicicleta Que consegue quebrar essa cerca aqui É, mas não foi dessa vez Bora, clã! Ataca D2 Acho que é só aquele sniper que tá pegando D2 E só tem sniper nesse mapa! Ah! Se você tiver uma sniper bem equipada Cara Só um tiro você vai matar o cara Agora se não Você vai precisar Dois tiros E você não vai querer isso Acho que ele tá no mesmo canto Tá no mesmo canto Vê que safado E aí A sniper foi equipada Caramba! Acho que se eu der um tiro só no cara eu mato! Oxe! Calma aí Oxe! Vou ficar dando tiro de graça Ok! Vamos pegar agora Lá longe O inimigo avistado O inimigo avistado Apertando o espaço você Shit! Essa sniper que é pesada Você ajusta a elevação Nesse caso Quanto longe tá Você pode mexer a bolinha do mouse Ou você pode apertar espaço Eu acho melhor me deitar Pera aí Ah comida no fogo então Fui desligado Vamo lá Onde ele tava Apertando o espaço você Automaticamente ajusta O que aconteceu? Oh shit! E aí rapaz Perdei a maioria dos pontos Ataco a dois Sério eu tô com muito medo de snipe Sério eu tô com muito medo de snipe Olha ali Agora o problema desse avião é que você nunca sabe Se você é aliado ou seu inimigo Avança o casil Entendeu? Esse é o problema Deu uma dar E atirar Pelo menos correndo né? Olha o cara levantando as costas Da onde? Não sei Não quero nem saber Fiquei com medo Tô afim de levantar as costas Olha o inimigo Está lá longe Minha nossa Sempre lembra de ajustar a sua mira Ah um tanque velho Tem tanque Tem tanque Au! Morre pro tanque velho Ok Perdeu aqueles pontos Ahhhh Acho que pelo certo Seria bom A gente ir pegar lá Longe A gente já tá ferrado aqui Ó caso Eu dirijo ver o mapa né? Os dois não Pegou dois Tem veículos mais rápidos? Tem A moto por exemplo é muito rápida Ó o tanque O tanque vindo Ah não, não tem que não Ai 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 O ferrinho do cara ali Olha ele Assistência de morte Saiba usar seu veículo amigo Saiba usar Só tô com medo do tanque agora Ó Ó Pega o dois casu Opa Tire nas costas não Por favor, por favor Paciência Na hora de atirar Au! Lá longe Não tão longe né Mas Longe Só não tô afim de morrer de graça Ah Morrer de graça pro Sniper Ah! Só tem Sniper nesse jogo Nesse mapa pelo menos né? Só tem Sniper Vai tentar pegando o D2 de novo Perdemos o D2 Recuperamos o D2 Recuperamos o D2 White defende Ou a gente ataca Bom, o D2 já foi pego novamente Vamos atacar Defende Utilize Ele tá nessa casinha aqui Vamo lá Vamo ver Vamo ver Vamo ver Ah, ó não, ó não, ó não Ó aqui tem dois americanos Oi Que? Tá bom, não tem nada Não tem nada Tem essa questão da imobilidade. Tem tudo. Tá bom, Kazoo, para aqui. Olha, olha aí. Os tanques lá de longe. Isso não é metralhadora de soldado. Isso aí é tanque. A gente vai acabar perdendo essa guerra. Ai, eu não consigo usar mais veículo. Estão ficando sem recurso. Problema. Avança, Kazoo, avança. Sim, a pedido disso depois eu vou melhorar aqui meu rifle, né? Vou jogar com um rifle melhorzinho. Eu só quero liberar uma munição aqui, que é bem mais forte. Ela é ruim em outros aspectos, em relação a precisão, alcance, outras coisas. Porém, ela dá muito dano. Porque bora admitir, né? Que já tá ficando chatinho ter que dar 3 tiros ou 4 para matar um cara. Nada bom que o céu é nosso. Não tem nenhum inimigo com avião. Olha o tank camperano. Sim, tem gente que joga de sniper. Nossa! Olha o massacre dos aviões agora. Se ferrou. Tô em 9. Opa, acho que eu tenho tiro aqui do sniper. Agora eu tô nem afim de ficar aqui. Vou rodear. Ó... Me tirar. Opa! Tá tentando me acertar. É muito sniper. Vou pegar D2. Ah, dando caso aí complicado, né? Complicado. Aí tu vai perder. Se continuar assim, tu vai perder. Ó aqui, ó. Já tem sniper no nosso time. É só sniper. É só sniper. Ok. Acertar aqui é uma beleza. O Cazu. Ah, ele acertei. Ele atirou de volta. Acho que ele tá de scope. O mais importante é que eu tô sem scope. Eu acertei. Deixa eu pegar a cara. Deixa eu pegar a cara. Tá bom. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem um rifle aqui. É, só tem uma munição diferente aqui. Mas já tá melhorzinho. Deixa eu pegar um bônus aqui. Ah, o carro já sumiu. Rapaz, eu tô nem afiminho andando. Vai me ferrar. Dá sniper. Eu vou pro mato. O que é isso, cara? Tem uma pior sniper. Ainda peguei uma pistola feia aqui só. Olha ele pela sniper. Opa. Olha o cara ali. Vai. Me zoa o Snipe. Me zoa o Snipe. Me zoa o Snipe. Lembrando que apertando espaço você... Ajusta. Era bom comprar uma Snipe? Era, mas eu tenho que liberar ela primeiro, né? Tenho que liberar a Snipe. Tenho que jogar com meu rifle sem automático até... Sei lá qual tempo. Também não. É assim que se joga Snipe. Você vai avançando. Você não fica campeirando. Fica campeirando um pouquinho ali porque eu tava com medo. Eu queria avançar com o time. Agora, bora o time, bora o time. Bora o time. Era. Uma mira gostosa de sarro. Não me acertou. Sem. Vai. Vai zoar, vai. Ué. Opa. Vai me zoar, vai. Vocês querem pegar o ponto, por favor? Ele tá ferrado. Ih, morri. Tem gente não acompanhando a minha casa, peraí. Peraí. Ai, mamãe, tá quentinho. Tá frio. Tá frio. Tá frio. Tá frio. Opa, vamos. Opa. Você está! Você está perdendo! Você está perdendo! Você está perdendo! Eu não perdi muito perdendo!